Carlos Janazio do Bissol. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, primeiro saudar os nossos colegas, guerreiros e guerreiras, servidores e servidoras do Estado de São Paulo, as mais diversas categorias aqui presentes, todo o funcionalismo unido contra a farsa da reforma da Previdência, contra o confisco salarial. E gostaria, senhor presidente, de dizer que, para provar essa farsa da reforma da Previdência, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, está utilizando de autoritarismo, de posições extremamente totalitárias, para agradar o governador Dória, para agradar os bancos e as empresas privadas de Previdência. uma pressa enorme que até mesmo agora a Justiça concedeu uma liminar suspendendo o trâmite da PEC nº 18, porque tem muitas irregularidades nesse trâmite, principalmente com a figura, com a designação da Relatoria Especial, do Relator Especial, que é uma excrescência total que existe ainda no regimento interno da Assembleia Legislativa, dizem que é o único lugar do Brasil que tem relatoria especial, é algo anacrônico da época da ditadura militar ainda, que eles utilizam para passar o rolo compressor e aprovar um projeto danoso como esse, não só para os servidores, mas como para todo o Estado de São Paulo. E na semana passada, nós assistimos aqui um show de horrores. Um deputado do MBL, que é, na verdade, um profissional da provocação, ele vive disso, agrediu os servidores, chamando os servidores de vagabundos, agrediu os deputados também, dizendo o mesmo. No dia seguinte, nós tivemos o fechamento da Assembleia Legislativa, a Assembleia foi fechada, não só o plenário foi fechado, mas toda a Assembleia Legislativa de São Paulo. E eu me lembro que, em 180 anos de existência da Assembleia Legislativa, 185 anos, na verdade, ela só tinha sido fechada duas vezes, na ditadura do Estado Novo e depois na ditadura militar, em 1969. Mas agora vai entrar no currículo também do fechamento da Assembleia Legislativa, o dia 5 de dezembro, quando o deputado Cauê Macris fechou a Assembleia Legislativa, com medo do povo. E eu disse que os deputados aqui são inquilinos, estão todos de passagem, todos nós. O dono da casa é o povo, vocês são os donos da casa. Nós estamos de passagem por aqui. Aqui é a casa da cidadania, da população. Então, um verdadeiro absurdo. Além disso, a imprensa foi impedida de entrar, o público em geral, os servidores. Houve um show, um espetáculo de autoritarismo, na semana passada aqui na Assembleia Legislativa, que nós vamos denunciar exaustivamente e pedir explicações para o presidente no Colégio de Líderes. Isso não pode acontecer aqui na Assembleia Legislativa. Agora, tudo isso para passar, goela abaixo, um projeto de lei, aliás, dois projetos, uma PEC e um PLC, contra os servidores do Estado de São Paulo. E foi por isso que nós conseguimos essa vitória importante na justiça de barrar, pelo menos provisoriamente, o trâmite da PEC. Isso mostra que a pressa, que esse autoritarismo em aprovar essa reforma para agradar o Serra e o mercado financeiro e as empresas privadas de previdência vai ter muita contestação, muita luta e muita resistência. Então, é muito importante, nós estamos fazendo a luta jurídica, nós, da oposição, estamos obstruindo, vamos obstruir sistematicamente, como sempre, aqui no plenário, mas a mobilização dos servidores vai ser fundamental. Se vocês não estivessem aqui nesses dias, nós não teríamos conseguido barrar a aprovação. Ela já teria sido aprovada, na verdade. Então, graças a vocês que estão mobilizados, dentro e fora da Assembleia Legislativa, utilizando as redes sociais, pressionando também os deputados nas suas regiões, no interior, na Grande São Paulo, na Baixada Santista, aqui na capital. Toda essa mobilização é muito importante. O revezamento dos servidores e uma saudação especial para quem está vindo de muito longe, caravanas do interior, delegações do interior, pessoas viajando seis, sete, oito horas para chegar aqui na Assembleia Legislativa e fazer a luta contra a farsa da reforma da Previdência. Então, vamos manter a organização, a luta e a permanência na Assembleia Legislativa, dia e noite, para derrotar esse confisco salarial e esse confisco de direitos e benefícios previdenciários.